Seu doutor, me dê licença Pra minha história eu contar Se hoje estou em terra estranha E é bem triste o meu penar Mas já fui muito feliz Vivendo no meu lugar Eu tinha cavalo pão Gostava de campear E todo dia boiava Na porteira do currar E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí Eu sou fio do nordeste Não nego meu natural Mais uma seca medonha Me tangeu de lá pra cá Lá eu tinha meu gadinho Não é bom nem imaginar Minha bela vaca estrela E o meu lindo boiço pá Quando era de tarde Eu começava a boiar E aí, 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 e Fica medonha, fez tudo se atrapalhar Não nasceu capim no canto, para o gado sustentar O sertão esturricou, fez o aço dissecar Morreu minha barca estrela, se acabou, meu boi fubá Perdi tudo quanto eu tinha, nunca mais de apoiar E, 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 e do sul, longe do torrão natal, quando vejo em minha frente uma boiada passar, as águas corre dos olhos, começo logo a chorar, me lembro da baque estrela, me lembro do boi tubar, com saudade do nordeste da vontade de apoiar. Eba, baque estrela, me lembro do boi tubar, eba, baque estrela, me lembro do boi tubar. Eba, baque estrela, me lembro do boi tubar, eba, baque estrela, me lembro do boi tubar,